O senador Delcídio do Amaral saiu do primeiro batalhão de trânsito de Brasília às 8h24 da noite de sexta-feira. Ele ficou preso por 87 dias desde 25 de novembro, acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Os advogados do senador negam que ele tenha feito acordo de delação premiada para ser solto. Quando a pessoa faz a delação premiada, ela é incompatível com o mandato parlamentar, porque a delação premiada nada mais é do que uma confissão qualificada. Como ele vai confessar algo? Primeiro, o que ele não fez, como ele vai confessar algo e não vai informar as autoridades competentes? Então, para que ele estaria fazendo a defesa dele no Conselho de Ética? A soltura do senador foi determinada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Delcídio deve permanecer em prisão domiciliar à noite e nos dias em que não estiver em exercício do mandato. O senador tem que comparecer à justiça a cada 15 dias. O processo contra Delcídio está sob segredo de justiça. Segundo a assessoria dele, Delcídio volta ao Senado nesta semana. Ele não pode viajar ao exterior. O advogado de Delcídio informou que vai questionar na justiça alguns pontos do termo de compromisso assinado por ele como condição para soltura. Um deles é a exigência de estar em casa em horário noturno. E o outro, a proibição de contato com outros investigados da Operação Lava Jato. Ele é parlamentar. Como é que fica essa questão? A gente precisa elucidar a própria questão do domicílio dele aqui em Brasília, uma vez que ele exerce a atividade parlamentar. Então, são algumas questões que nós vamos ter que peticionar para o juízo da 12ª VAR para obter maiores informações. Obrigado. Obrigado.